TUTORIAL DE BREAK A gente vai fazer algo que a gente sempre vai ter que fazer antes de todo o treino, antes de se matar. O que que é? São os alongamentos, né? A gente tem necessidade de fazer alongamento pra não acabar numa maca de hospital quando for dançar break, entendeu? Porque os alongamentos eles evitam as distensões. Mas antes da gente passar alguns alongamentos básicos aí pra vocês, a gente vai passar o salve. Então, demorou. TUTORIAL DE BREAK E pra fazer esses alongamentos, vocês vão conhecer agora o B-Boy CL. Quem que é o B-Boy CL? É esse mano 2 aqui, ó. É, o Lanterna Verde, ele mesmo. O que que a gente vai fazer? Alongamento. Ele vai passar os alongamentos que ele sabe e eu vou passar os alongamentos que eu sei. E juntos nós vamos ter os Super Gêmeos ativar. Demorou então. O que que a gente vai começar? Vamos começar com alongamentos básicos. Quais vão ser os alongamentos básicos? Primeiro a gente vai alongar braços, né? Então, começando com os braços, a gente vai fazer um alongamento no qual a gente estica o braço e passa o outro braço por baixo aqui, ó. Visando prender o máximo possível o braço de cá. Então a gente prendeu ele aqui, ó. Tá vendo, ó? E a gente puxa ele pro peito, né? Ele ajuda muito, esse alongamento ajuda muito o ombro. Pra gente, em caso, pra fazer manobras como Air Baby, Superman e movimentos que exija bastante de ombro. Qual o outro frizz aí que puxa bastante ombro, Thiago? Ih, que puxa bastante ombro. Os invertebrados também. Invertebrados. Os invertebrados. É, então... De novo, do outro lado agora. A gente faz o movimento. A mesma coisa, né? Esse alongamento. Repetindo de novo, vamos frizzar. Cara, não treina antes de se alongar, velho. Eu já fiz isso e me estrafonhei já. Você já treinou sem se alongar? Vixe, loucura. Loucura total. Se machuca, fica mais tempo parado até se reativar e voltar de novo. Isso é muito ruim. Então, o alongamento, o que é bom e essencial, que a gente usa muito, mão, pulsa, essencial, base. Aê, base. Vamos lá, então. É, sem as mãos, como é que a gente faz o frizz? É, sem as mãos, que te ouro. É, é bastante essencial alongar os pulso. Eu conheço muitos vibóis que acontece aquele problema. Tá dançando, o pulso abre. E aí, impossibilita a gente fazer muitas coisas aí. Então, a gente tem que estar alongando o pulso. Valeu. É bastante importante também. É isso aí. Então, vocês viram a importância do alongamento do pulso. Movimentos que exigem bastante do pulso. Quais são? A gente vai mover aqui pra cima, esse movimento mantendo o braço reto. Qual é um frizz aí que exige bastante no pulso, Tiagão? Chair 13, por exemplo. Chair frizz, né? Temos vários movimentos aí que alavanca, né? Alavanca puxa bastante pulso aí, né? Isso. Beleza. Aí, ó. A gente tem aqui, ó. Esse movimento, a gente vai encaixar uma mão na outra e vai fazer um giro assim, ó. É, como se vocês tiverem ficando meio loucas assim. É, não tenha vergonha de se alongar no treino, pessoal. Isso é normal, tá? É, tem muita gente que tem vergonha de fazer aquela borboleta, né? Também é muito importante, gente. Beleza? Vamos fazer um outro alongamento também, importante agora para os pés. Então, a gente vai pegar a ponta do pé aqui e fazer um movimento giratório com o joelho, ó. Tá vendo, ó? Então, a gente vai fazer esse movimento aqui. Tanto é que já faz alguns dias aí que eu macho o tornozelo. Mas graças a Deus eu tô voltando, podendo recuperar aí. Quem sabe voltar às ativas para participar até dos campeonatos aí. Que vem à frente. Isso aí. A gente agora vai fazer para o outro lado. Para o outro lado, mesma coisa. Ponta e gira. Vamos girando. Olha aqui, ó. A gente vai torcer o pé aqui, como se fosse o Chaves carregando a caixa de refresco. Entendeu? Dá uma levantadinha. Ó, ó. Essa aí é fã, hein? Essa eu não conheço, gente. Vamos embora. Ó. Isso aqui é Yoda. Né? O mestre Yoda vai fazer. Então, a gente vai fazer o outro lado. Ó, legal esse lance de levantar em equilíbrio, né? Diguidinho, diguidinho. Diguidinho, diguidinho. Ótimo. Vamos pegar um outro movimento aqui agora, ó. Esse aqui, ó. A gente vai trazer como, ó. O pé, a gente traz o máximo possível até a nossa nádega, né? Do mesmo sentido. Usando o braço do mesmo pé. E a gente puxa. Isso aqui, ele ajuda bastante nessa parte aqui do corpo. Nas dobras do joelho, né? Na coxa. Bastante. Gente, se vocês tiverem desequilíbrio nesse movimento, vocês podem tanto esticar o braço inverso, quanto encostar numa parede, no b-boy amigo seu, entendeu? E por aí vai. Só não encosta muito no b-boy amigo seu que fica meio estranho. Então, tranquilo. Vamos lá, pro outro lado, então? Outro lado. Aí. No caso, você deve começar sempre com sessões pequenas. De acordo com o que o seu corpo aguenta. Aí você vai aumentando a quantidade conforme você for ganhando mais resistência. Ah, pode crer. Então, tipo, eu... Vamos supor que eu aprendi um alongamento novo hoje. E minha resistência já tá melhor pra tal manobra, por exemplo. Aí eu vou... Acrescento esse alongamento ao minha lista de alongamentos que eu faço durante o treino. Seria isso? Quer ver um exemplo? Por exemplo, a gente vai fazer isso aqui. Que é pra coluna, no caso. Vai pegar aqui, ó. Pega a mão aqui, ó, gente, ó. E... Puxa. 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 E abre o pulado. Ó, lógico. Com certeza. Esse é um alongamento meio chato de fazer. Pra quem tá iniciando. Mas no começo é aquela coisa. Você começa, ó. Contando até 10, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí, 10 por outro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pegamos aqui a mão. E, ó, agora vamos aumentar um pouco a sessão. Conforme cada vez mais que a gente aumenta, lógico que a tendência é puxar mais e ganhar mais resistência, né? Então, agora, é 20. Um, dois, três, quatro, cinco, três, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesse, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Relativou? Ombro. Ó, a gente vai fazer bastante movimento de ombro. Ok? Beleza. E, ó, agora, frente. Isso aqui ajuda o quê? Ajuda até você a se soltar mais, a pegar top rock, né? Porque tem muitos b-boys que tem aquele problema. Vai dançar, concorda, vai fazer top rock e, às vezes, não tem aquele balanço legal de ombro, né? Isso daí ajuda muito no feeling. Tanto é se soltar, se fazer tanto salsa rock, tudo. Então, é sempre bom fazer alongamento com a ombro, que ele ajuda você até a se soltar mais na dança também. E olha quem tá aqui com a gente. Quem sumiu por alguns tutoriais aí, mas já reapareceu. Eu, W2 colorado. E o W2 vai passar alguns alongamentos também pra gente dar uma estendida aí no nosso repertório de alongamentos. Demorou? Qual alongamento é que a gente vai passar então, W? Hoje nós vamos pegar alongamento de coluna, virilhas e peito. Então, demorou, né, tio? Então, ó, uma questão. Você vai ver que tem uma amiga do seu lado que vai te ajudar. Firmando, alongamento de costas. Você estende a mão, tira uma cruz, assim, né? E peça pra um amigo puxar até o máximo, antes de você aguentar. E você vai ir. Pode ir. Pode ir. Pode ir. É, o W2 é covardia, já encontra uma mão na outra, né? Pode ir, mas... Você vai atravessando de um lado pro outro. Aí você pede pra ele segurar pelo menos uns 30 segundos. Pra você se acostumar com a dor do alongamento. Você está fazendo isso? Você pede pra ele levantar um pouquinho. Pode levantar? Pode levantar. Aí você vai alongar os ombros e as costas. Pra fazer movimentos de... É... Escórbio, coisa assim. Certo? Alongamento de peito. Faça isso, ó. Faça, tira uma borboleta no... Com as mãos. Certo? Coloque no peito. Peça pra um colega seu puxar, assim, ó. Seus cotovelos pra frente. Pode puxar mais. E segura a mesma coisa. Meu pulso estralou. É, ele está ficando perto. Vai ter rujado esse menino aqui. E peça pra ele segurar uma cotinha. Fazendo isso, você vai estar alongando a parte... Exterior do ombro. Pô, legal. Entendeu? Pra não doer essas partes que eu fiz de vocês, tal, tudo. E nem da distensão muscular. Terremoto na cama! Agora, virilha. Ó, tem um que é... Que é da hora. Que dá pra você fazer com um amigo, amigas. Melhor com amigas, tá? Que é esse aqui, ó. Você puxa a pessoa pra sua virilha abrir, ó. Aí segura. Segura o máximo que puder. Entendeu? Tem... É, vai lá. Aí você pede pra ele fazer isso aqui com você, ó. Brincar. Um lado. Pro outro. Pra trás. Pra frente. É claro que vocês vão segurar mais tempo aqui. Se a gente for segurar no vídeo, a gente vai ter um vídeo de 10 horas. Fazendo isso, você vai estar alongando. Essa parte aqui, assim, ó. Do corpo. A parte superior, é... Posterior da coxa. Onde tem esses nervos aqui, ó. Fazendo isso, você não vai ter distensão muscular. Beleza? Beleza? Explica também como fica o pé aqui, ó. Os pés vão ter que apoiar um no calcanhar do outro, aqui, assim, ó. Um no calcanhar do outro. Tá? Poder puxar. E, gente, não volte de uma vez. Agora eu vou explicar como que volta. E, ó. Eu vou te ajudar a voltar. Tá. Você pega o pé do seu parceiro, vai puxando. Pra frente. Devagar. E o outro pé. Aí, o seu parceiro vai fazer isso aqui, ó. Pega o trás do joelho, viu? Pega o trás do joelho. Levantar devagar. Levantou devagar. Abraça os dois joelhos. Pra poder relaxar a musculatura. Entendeu, gente? Ó, agora eu vou fazer em mim, ó. Você fez. Levantou. Abraçou. Pra relaxar a musculatura. Pra não dar tempo na hora de voltar. Entendente? Beleza. Tem mais um. Que é aqui, ó. Esse aqui. Passaram já esse aqui pra vocês, né? Agora, um bom também. Aqui, ó. Esse alongamento aí é ótimo. Você vai segurar aqui uma cotinha, tá? Tudo, que não sei o quê. Com isso, você pode postar até na parede pra poder fazer o que eu vou fazer agora. Você vai fazer isso aqui, ó. Segure na canela. Ou se você conseguir, coloque a mão no chão. Entendeu? Bota a mão no joelho. Dá uma baixadinha. Bota a mão no joelho. Bota a mão no joelho. Entendeu? Do outro lado também. Senão, você vai arrumar só um lado, tá, gente? Igual aquele calor que tem o forte de um braço só, né? Isso. Mas aí é outra questão, mano. Você pode pegar o pé. Ou a moeda que tá no chão. O que tiver no chão, você pega. Entendeu? Você não vai pegar a filha, tá, gente? Com isso, você alocou virilha, costas. Ah, e tem mais um das costas. Que é bom esse, hein? Essa vai colocar as mãos aqui, ó. Pra cima do quadril. Vai pedir pro seu colega puxar os seus ombros pra trás. E segura uma corta também. E lembrete, hein? Cada alongamento segura no mínimo 20 segundos. Pra poder se acostumar com a dor. Firmeza? Na refresa? De boa? Na lagoa. E é isso aí. Ótimo, velho. A gente esteve aqui com o Thiagão. A gente não pode passar muitos movimentos de alongamento. Porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Mas mais pra frente a gente passa outros movimentos novos de alongamento. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E, meu, pratica. Treina alongamento sempre antes do break, beleza? De partir pra macacada. De sair mandando manobra por aí. Pessoal, ó. Tem agora um site novo do Mion aí. www.manomion.blogsport.com Eu vou disponibilizar eles aqui, ó. Ou aqui escrito. Ou também na descrição desse vídeo. Beleza? Acesse, pessoal. Tem muito mais do que meus vídeos de break lá. Tem muita coisa legal. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Esse aqui foi meu professor de break, velho. É, isso mesmo. Esse doidão aí foi meu professor. Mas não sei como ele me aguentou. E agora vamos pedir uma palhinha aí pro Vivo ICL de break dance. Vamos ver como é que é uma das sequências do Vivo ICL aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho